Olá, bom dia. Bom dia. A partir de agora você vai acompanhar aqui na TVNBR a cobertura especial do 7 de setembro. Este ano o Brasil completa 192 anos de independência. A nossa equipe preparou matérias especiais, teremos convidados e nossos repórteres de vários pontos da esplanada dos ministérios acompanham toda a movimentação do tradicional desfile cívico-militar. E você também pode participar da nossa cobertura pelas redes sociais. Pois é, Luciano, é só enviar comentários, fotos e vídeos pelo twitter.com.br TVNBR ou facebook.com.br TVNBR. Participe! E para começar, conosco aqui no estúdio, o comandante Marcos Simas. Ele é capitão de Fragata, representando a Marinha. Muito bom dia, comandante, bem-vindo. Bom dia, Luciano. Bom dia, Carla. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia aos telespectadores. Na realidade, a Marinha do Brasil é que agradece a oportunidade de participar desse momento de festa e celebração do patriotismo. Bom, falando em festa, então vamos até a esplanada dos ministérios, local do desfile. A repórter Ana Gabriela Salles já está lá na concentração e tem outras informações. Ana Gabriela, bom dia. Como é que está a movimentação por aí? Bom dia, Carla. Como vocês podem ver, as tropas já estão se alinhando aqui no ponto inicial do desfile, que é no início do eixo monumental. Elas estão aqui se preparando desde cedinho. E ao meu lado aqui, a banda do batalhão da guarda presidencial, que já afinou os instrumentos e está a postos, já que o desfile começa logo mais às 8h45 da manhã. Carla, e é desse ponto aqui também que sai o tradicional Rolls Royce, conduzindo a presidenta da República, Dilma Rousseff. Ela vai passar em revista as tropas e seguir direto para a tribuna de honra. Ao todo, 4 mil pessoas devem participar do desfile, entre civis, militares e estudantes de escolas públicas do Distrito Federal. A estimativa de público é de 30 mil pessoas, uma salva de 21 tiros. E a execução do hino nacional aqui pela banda vão dar início a essa solenidade. Carla. Está certo, Ana Gabriela. Muito obrigada pela sua participação. Comandante Marcos Simas, o que a Marinha vai mostrar no desfile hoje? Bom, a Marinha vai desfilar com cerca de 350 militares, uma companhia de militares femininas da Marinha, aspirantes da escola naval, a banda marcial do Corpo de Fusiveiros Navais e também carros de combate, carros militares blindados, cerca de 10 carros de combate. Maravilha. Muito obrigado, comandante. Olha só que legal, Carla. Já temos a nossa primeira participação pelas redes sociais. É uma foto enviada pelo Antônio Eurípides Rodrigues, de Brasília. Vamos ver a foto. Olha aí. Uma foto do desfile de 7 de setembro, que ele participou em 1977 com os colegas da aeronáutica. Recordação para o resto da vida, não é, Luciano? Maravilha. Muito bacana. Uma beleza de foto mesmo, né? Muito obrigado aí, Eurípides. Faça como ele, mande também a sua participação. E olha, mais de 20 entidades entre escolas, bandas e grupamentos militares participam do desfile na Esplanada. Os estudantes das escolas públicas de Brasília passaram as últimas semanas ensaiando para fazer bonito no dia de hoje. Acompanhe na reportagem de Leandro Alarcon. A aula de hoje é de história. O tema, patriotismo. O hino, né, é reconhecido por nós em qualquer lugar. Toca lá no fundo, porque a gente tem amor à pátria. Os alunos dessa escola pública, que fica no Gama, a 40 quilômetros do centro de Brasília, se interessam pelo assunto. Alguns fazem até poesia. Eu amo o Brasil, nele tem gente que é muito competente, mas infelizmente tem preconceito por causa da cor. Este é o Brasil de Esplendor. Um dos alunos é da banda da escola e tocou o hino nacional para os colegas. A professora fica toda orgulhosa. Todo o trabalho que eles fizeram, as coesias, as redações, eles fizeram sozinhos, em sala. Eu fiquei muito orgulhosa. E a aula de patriotismo sai de sala e vem para a rua. Cerca de 80 alunos da escola já preparam a música e a coreografia que serão apresentadas durante o desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. A bandeira do Brasil vai na frente. Logo depois, as bailarinas e em seguida, a banda. Eu me sinto privilegiado, né, por eu ser dessa banda, por eu ser brasileiro, né, e pelo fato de eu estar representando o Brasil e a minha escola por aí, né, por onde eu passo. É emocionante, é uma coisinha que não dá para esquecer. Cada um da gente leva um pouquinho para o resto da vida. A educação musical é super importante para a formação do indivíduo, principalmente na escola. E nesse momento que nós estamos passando por 7 de setembro, né, pela comemoração da pátria, a música mostra o seu respeito pela pátria, o seu respeito pelo Brasil e movimenta a comunidade. Então, comandante Marco Sima, vimos aí os estudantes todos empolgados, se preparando para participar. É interessante, é importante essa participação de estudantes no desfile cívico-militar? Bom, eu acredito que seja essencial. É muito importante, porque a gente vê os sentimentos de patriotismo, de civismo sendo cultivado nas nossas crianças, que na realidade são o futuro do nosso país, né. Então, eu acho que realmente são iniciativas como essas que devem ser cada vez mais valorizadas e cultivadas. Que bom. Então, só lembrando que o senhor vai ficar com a gente até o final da transmissão do desfile, tá? Luciano, a gente tem agora mais uma participação pelas redes sociais, agora um vídeo enviado por um internauta, o Marcelo. Ele que participou de uma exposição aqui em Brasília, que abriu as comemorações da Semana da Pátria. Vamos então acompanhar. Oi, meu nome é Marcelo, eu sou pernambucano, esse é meu filho Miguel, tô em Brasília há um ano só. E acho importante esse evento para as crianças conhecerem o que é o valor das nossas forças armadas e recordar um pouco também do que eles proporcionaram de bom para todo o Brasil, né, tem importância. Acho muito bacana, tá de parabéns ao Exército, Marinha e Aeronáutica, muito bom. Maravilha a participação do Marcelo, com um filho no colo, né, a gente vai ver muitas crianças, né, Carla? Com certeza. Bom, vamos voltar agora à Esplanada, desta vez, para conversar com o repórter Paulo LaSalve, que está lá. Alô, Paulo, bom dia, como é que está o movimento por aí? Bom dia, Luciano, bom dia, Carla e a todos que nos assistem na TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff já é esperada aqui na Esplanada dos Ministérios para o começo do Distrito Cívico Militar de 7 de setembro. A presidenta Dilma Rousseff vai assistir ao desfile cívico militar da Tribuna de Autoridades, que está localizada logo atrás de mim, aqui na Esplanada dos Ministérios, na altura do Ministério da Defesa. Mas antes de chegar aqui à Esplanada, a presidenta Dilma Rousseff vai sair do Palácio da Alvorada e passar todo o dispositivo do desfile militar em revista. Quando a presidenta Dilma Rousseff chegar aqui à Tribuna de Autoridades, ela vai ser recebida pelo vice-presidente da República, Michel Temer, pelo governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e pelo ministro da Defesa, embaixador Celso Amorim. Logo depois disso, vão ser executados os hinos nacional e os hinos da independência. Depois, o comandante militar do Planalto, o general Racine Bezerra, vai pedir autorização para a presidenta Dilma Rousseff para ter início o desfile cívico militar de 7 de setembro, aqui na Esplanada dos Ministérios. A presidenta Dilma Rousseff vai assistir a mais ou menos uma hora e 45 minutos de desfile, que na sua parte militar tem como destaque os 100 carros blindados que vão desfilar aqui pela Esplanada, entre eles o blindado Guarani e o lançador de foguetes Astros 2020. Vários ministros já estão presentes. Eu acabei de contar aqui 11 ministros de Estado que já chegaram aqui à tribuna de autoridades, além dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Paulo La Sálvia, NBR, no desfile cívico-militar de 7 de setembro. Muito obrigado, Paulo. E olha, você que está nos assistindo pode participar da nossa cobertura enviando comentários, fotos ou vídeos pelo twitter.com.br ou facebook.com.br. Que legal, nós temos aqui o nosso seguidor no Twitter, o José Gonçalves. Ele já está na expectativa do desfile e escreveu a seguinte mensagem. Estou na Esplanada dos Ministérios esperando o desfile, que esse ano deverá ser lindo. Muito obrigado aí, José Gonçalves, pela participação. Bem, Luciano, e além dos jovens, o desfile de 7 de setembro tem também a presença de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Já se passaram quase 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Estive no navio Itapajé, foi torpedeado. Estive no navio Vital de Oliveira, foi torpedeado. Mas as histórias continuam vivas, na memória de muitos deles. Seu José passou um ano combatendo na Itália, quando tinha 23 anos. Morou em navios de guerra e era municiador. Abastecia de balas os canhões. Quando estava em combate, tinha o coitado que tremia, que são a vara verde. Foi ferido diversas vezes. Eu fui ferido, fui ferido, aí baixei o hospital. Aí no hospital, eu achei que o enfermeiro não estava me tratando bem. Aí eu fugi do hospital. Muitos objetos usados pelos pracinhas durante as batalhas na Segunda Guerra Mundial continuam guardados aqui nessa associação de ex-combatentes brasileiros. Esse uniforme aqui, por exemplo, é reforçado e ajudou a proteger os soldados que lutaram no frio europeu. Aqui também tem gorros, luvas, um casaco de lã, tudo por conta das baixas temperaturas. Tem até um óculos especial que protegia contra a poeira, mas também contra a neve. E uma máscara de gás para o caso de ataques com substâncias químicas. Tudo isso continua guardado aqui para preservar um momento histórico para as forças armadas brasileiras. E para lembrar a participação do Brasil na Segunda Guerra, o desfile de 7 de setembro tem a participação de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira que lutaram na Itália e pracinhas. Mais de 20 mil soldados brasileiros foram enviados para o conflito. Muito bom sempre ouvir as histórias dos bracinhas, né, Carla? Uma gracinha, né, Luciano? E agora conosco aqui no estúdio está o Coronel Max, chefe da Divisão de Comunicação da Aeronáutica. Bom dia, Coronel Max, muito bem-vindo. Bom dia, Luciano. Bom dia, Carla. Bom dia, bem-vindo, Coronel. Muito obrigado. Bom dia a todo o povo brasileiro que nos assiste agora. Coronel Max, queremos saber, hoje teremos Esquadrilha da Fumaça? Teremos, inicialmente. Ela vai abrir o desfile, vai ser uma passagem rápida, né, sem acrobacia, que eles ainda estão em adaptação à nova aeronave. Qual a diferença aí da aeronave que foi aposentada e da nova? Essa nova aeronave é bem mais potente, é mais moderna e é feita pela mesma empresa Embraer, aeronave nacional, 100% brasileira. É um orgulho para a gente poder utilizar essa aeronave e voltar devagarinho para a nossa população. O pessoal gosta bastante, né? Adora. Bom, vou pedir licença, o senhor vai continuar com a gente aqui ao longo da nossa transmissão, porque a gente vai voltar à esplanada dos ministérios. A organização do evento calcula um público entre 25 e 30 mil pessoas na festa da independência deste ano. Então, a gente vai conversar agora com a repórter Isabela Azevedo, que já está lá acompanhando toda a movimentação. Olá, Isabela. Muito bom dia para você. Olá, Carla. Muito bom dia para você também, Luciano, telespectadores. Olha, o pessoal já está chegando. O pessoal aplaudindo agora nesse momento. Que é pouquinho o desfile vai começar e vão desfilar mais ou menos, na verdade, mais de 2 mil pessoas, entre civis, militares e alunos de colégios públicos. Eu estou ao lado aqui da Sônia Silva, que representa uma associação que vai desfilar, né, Sônia? Então, como é que essa participação da sociedade civil também é muito importante? Bom dia. Bom dia. É muito importante. Até porque a gente está levando valores com a sociedade, né? Então, é muito bom. E vamos tocar uma música, na verdade. É uma banda? Sim, é uma banda não governamental. E vamos fazer uma homenagem ao Nordeste. Perfeito. E eu estou ao lado também, Carla, Luciano, da Antônia. Antônia Lustosa, que é fera. Ela está sempre acompanhando os estilos de 7 de setembro. Está sempre caracterizada, né, Antônia? É todo ano que você está por aqui? Todo ano. Há 34 anos que eu participo. Eu vim aqui para Brasília em 79, desde 80. Eu venho todo ano. É uma emoção, é um prazer enorme estar aqui participando. Porque eu sou daquelas patriota de carteirinha. E eu fiquei sabendo que a senhora é craque em todos os hinos. O hino da independência, a senhora sabe? Posso cantar um minutinho? Posso? Vamos cantar um pedacinho. Já podeis a pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Bacana! E é importante, né, Antônia? Passar isso para os filhos, para os netos. É muito importante. Eu cresci com esse patriotismo, fui ensinada e depois fui professora. Ensinei também aos meus alunos esse sentido cívico de ser do brasileiro. Eu acho importante, eu sou, assim, fã do Brasil, né? Eu estou aqui direto, eu trago meus vizinhos, parentes, amigos. Minha irmã que veio me visitar já trouxe esse ano para conhecer. Então eu acho super importante. É super importante. Tá certo, Antônia, muito obrigada. Obrigada, Sônia. Vamos para o desfile, né, Carla? Com vocês. Isso aí, muito obrigada, Isabela. Que bacana, né? Maravilha. A professora Antônia, né? Bem animada. Tonta, vestida de verde e amarelo. Até o batom era verde, coisa incrível, né? Bacana demais. Sensacional. Muito bem, emocionante. Bem, vamos agora, então, à participação nas redes sociais. Pelo Facebook, a internauta Maria de Fátima Menezes diz que aguarda uma bela transmissão pela TV NBR. Você também pode fazer como a Maria de Fátima Menezes, enviando seus comentários, fotos e vídeos para as nossas redes sociais. Twitter.com.br ou Facebook.com.br TV NBR. Bom, e conforme a tradição, a Corrida do Fogo Simbólico abriu as comemorações da Semana da Pátria. A chama fica acesa permanentemente na Praça dos Três Poderes e representa o patriotismo do povo brasileiro. A chegada da chama anuncia o início da Semana da Pátria. A Corrida do Fogo Simbólico abre oficialmente as comemorações da Independência. A chama representa o patriotismo do povo brasileiro e nunca se apaga na pira da pátria na Praça dos Três Poderes. Esse ato acontece desde 1937 e é conduzido pela Liga da Defesa Nacional e por atletas em todos os estados simultaneamente. A chama vai percorrer várias cidades do país até o dia da Independência, 7 de setembro. Em cada cidade, o fogo simbólico é conduzido por atletas locais. José Wilson já perdeu as contas de quantas vezes já participou da cerimônia. Eu me sinto aqui com esse sentimento de patriota, realmente. O amor pelo país também é o que motiva o professor Francisco a correr 32 quilômetros para levar a chama até São Sebastião, no Distrito Federal, onde mora. Ele faz esse percurso há 22 anos e não reclama nem do tempo seco para a corrida. É um sinônimo de patriotismo. A Semana da Pátria é um dos momentos mais importantes para o brasileiro. Cerca de 500 estudantes da rede pública acompanharam o ato no Parque da Cidade. Você acha importante os jovens já terem essa consciência? Acho sempre que quando a gente crescer a gente vai ter essa consciência e vai saber. A prática ajuda muito na educação dos meninos, porque com essa vivência eles conseguem adquirir melhor o conhecimento e fica muito mais prazeroso. E conosco agora aqui no estúdio, Carla, mais um convidado, o Coronel Dermuth, assessor do Comando Militar do Planalto, representando o Exército. Coronel Dermuth, muito bom dia. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Luciana. Bom dia, Carla. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores. Coronel, o que o Exército vai mostrar nesse desfile de hoje, 7 de setembro? Nesse desfile de hoje, nós estamos trazendo tropas representativas de diversas especialidades do Exército, nosso grupamento escolar, as nossas escolas de formação, bem como também no desfile motorizado, os nossos mais novos produtos de defesa. Bom, Coronel, o senhor já está há 37 anos na vida militar. O senhor já participou desfilando, organizando o desfile, enfim, como é que é cada ano? É uma emoção diferente? É uma emoção diferente, é como a gente estiver sentando a cada 7 de setembro, como novo, como aspirante, em 1983, desfilando, porta-bandeira, ou desfilando também no agrupamento hipo, na cavalaria. Então, é sempre uma emoção muito grande a gente desfilar com a população junto. Bom, eu vou interromper um pouquinho porque a gente vai voltar até a espanada dos ministérios. Os 22 mil lugares foram reservados nas arquibancadas para que a população pudesse acompanhar o desfile. A gente vai voltar a conversar com a Isabela Azevedo. Isabela. Oi, Carla. Bom dia de novo para vocês. As arquibancadas, 22 mil lugares, estão lotadas. Estou ao lado também do Gilvanido José, que trouxe a filhinha dele, Sofia, para acompanhar. Gilvanido, o que você está achando da festa? Gosta de vir todos os anos? Qual é a importância de ensinar para os filhos essa noção do patriotismo? Eu venho todos os anos, eu venho aqui com ela, quando eu posso, sempre quando eu posso. E todos os anos eu venho aqui. E eu venho mais aqui também, pois a Presidenta Dilma está aqui. E vim com a Sofia trazer ela aqui para mostrar para ela aqui como é legal. E a banda também, o que o senhor gosta mais de mostrar para as crianças é muito importante, né? É muito importante as bandas, as músicas, muito importante. Eu trago ela aqui todos os anos para ela poder ver e incentivar ela a vir também. Tá certo, obrigada. Maria Goretti também tem que vir assistir aqui o desfile. O que a senhora está esperando? Olha, eu espero que ocorra tudo bem, que dê tudo certo. É uma festa maravilhosa, a gente precisa isso, resgatar essa coisa de moral e cívico. Isso é muito bacana, é muito importante. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito contente. Uma festa muito linda. Trouxe a filha também? Trouxe a filha, a filha, todo mundo. E é importante também passar isso para os filhos? A pergunta que eu fiz para ele, é importante? Claro, é muito importante. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma criança, o pai com a filha. É muito importante para a gente resgatar esse nosso Brasil que está tão, sabe? A autoestima do brasileiro. A autoestima do brasileiro. É isso aí, começa de pequenininho, as crianças. Tá certo. Maria Goretti, muito obrigada pela entrevista. Carla, Luciana, a expectativa de quase 30 mil pessoas aqui na Esplanada dos Ministérios, viu? Tá certo, Isabela. Obrigada mais uma vez, Coronel. Interessante ver a população animada, participando, levando família, enfim. É, isso é essencial, né? E com criança é ali que inicia toda a nossa formação. E o que falta, o brasileiro por si, ele é patriota, ele gosta das coisas do Brasil. Faltam oportunidades para demonstrar isso. 7 de setembro é uma delas. Não são nem nove horas e já temos as arquimancadas completamente tomadas, expectativa de 30 mil pessoas. Isso é bom, né, Coronel? Exatamente. Isso aí mostra que numa sequência que nós tivemos aí da Copa do Mundo, onde nos estádios a demonstração do patriotismo foi evidente, foi um dos grandes legados, na minha opinião, da Copa, foi a demonstração patriótica, cantando o hino, a criança chorando, vibrando. E agora 7 de setembro, nessa presença maciça ali na Esplanada. É fundamental, é muito bom isso. A festa vai ser bonita, né? Com certeza, tenho certeza disso. Bom, e você pode participar com a gente da nossa cobertura, enviando comentários, fotos e vídeos pelas nossas redes sociais, twitter.com.br, tvnbr ou facebook.com.br, participe. Marinha, Exército e Aeronáutica, forças que atuam juntas na defesa do território brasileiro. Conheça o papel de cada uma na reportagem de Carolina Becker. Garantir a defesa do território e dos interesses nacionais. Essa é a função das Forças Armadas, compostas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira. As três instituições integram a estrutura do Ministério da Defesa. Defender e controlar o Espaço Marítimo Nacional. Essa é a atuação da Marinha do Brasil. A Marinha atua defendendo o seu território marítimo nacional, que a gente chama de Amazônia Azul, e também as águas interiores. De modo a garantir que o Brasil, que o povo brasileiro, possa fazer uso de todas as suas riquezas de forma soberana. Já a Força Aérea Brasileira cuida da soberania do espaço aéreo, além de prestar... E nós vamos interromper essa matéria, porque neste momento nós vamos acompanhar agora a chegada da presidenta Dilma Rousseff à esplanada dos ministérios, local onde está sendo realizado o desfile das comemorações da independência do Brasil. Bom, essa é a apresentação inicial do Comandante Militar do Planalto, o General de Divisão Racine Bezerra Lima Filho. O Comando Militar do Planalto faz parte do Exército Brasileiro e tem como área de responsabilidade os Estados de Goiás, Tocantins, o Distrito Federal e o Triângulo Mineiro. O Comando Militar do Planalto faz parte do Exército Brasileiro e tem como área de responsabilidade os Estados de Goiás. O Comando Militar do Planalto faz parte do Exército Brasileiro e tem como área de responsabilidade os Estados de Goiás. Comando Militar do Planalto faz parte do Exército Brasileiro e tem como área de responsabilidade os Estados de Goiás. Tivemos, então, a execução do hino nacional. O general vai fazer a apresentação das tropas militares antes de pedir a permissão à presidenta para dar início ao desfile cívico-militar. E agora ela vai embarcar no Rolls-Royce presidencial, não é isso, Luciano? É verdade, o Rolls-Royce foi utilizado pela primeira vez em uma cerimônia pública no dia 1º de maio de 1953, pelo então presidente Getúlio Vargas, durante as festividades do Dia do Trabalho em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Corona Demute, não há desfile sem o tradicional Rolls-Royce, não é isso? É, com certeza, esse é um veículo exclusivo da presidência da república, utilizado também por chefes dos estados, é um veículo de 1952, foi doado ao presidente Getúlio Vargas por Assis Chateaubriand, que era um empresário, jornalista da época, e a partir dali, em todas essas atividades, 7 de setembro, assunção, posse de presidente e visita de chefe de estado, o Rolls-Royce é utilizado. Agora a gente vê aquele veículo blindado que vem logo atrás da presidência Dilma Rousseff, é o Guarani? Sim, esse é o nosso Guarani, é um dos projetos estratégicos do exército, ele vai ser utilizado pelo general Racine, na abertura dos eventos, do 7 de setembro. Esse Guarani, ele é de tecnologia toda nacional, é uma família de carros, né? Esse aí é um carro 6x6 para transporte de tropa, são um grupo de combate que a gente chama. E ele comporta até quantos militares, coronel? Esse veículo comporta 11 militares do grupo de combate e mais o motorista e o atirador, né? Tem determinados carros que tem uma torre com as metralhadoras, né? Esse carro, ele é feito aqui em Sete Lagoas, na indústria da Iveco, que é uma subsidiária da Fiat. Importante que é tecnologia nacional, né? Toda nacional, toda nacional. E vai mobiliar nossas unidades de cavalaria mecanizada, substituindo os antigos Urutus e Cascavéis e também a infantaria mecanizada que faz parte da transformação do exército até 2022, os nossos projetos. Carla, tem uma curiosidade ainda sobre o Rolls Royce da presidência. Quem está nos assistindo, quem estiver em Brasília ou passar por aqui, enfim, quem quiser conhecer o Rolls Royce presidencial, no primeiro domingo de cada mês, o automóvel fica exposto à visitação pública de 9 às 15 horas ali em frente ao Palácio do Planalto. Uma boa oportunidade para a população ver de perto, tirar fotos, né, Coronel? Exatamente. Ali no Palácio do Planalto tem um roteiro de visitas e começa justamente por esse veículo, ali eles têm um histórico do veículo. E quem utilizou, né, esse veículo, as autoridades que já utilizaram. Coronel, só para situar o nosso telespectador, o percurso do desfile, ele começa onde e termina onde? É, o início do desfile, ele está próximo ao que a gente chama ponto inicial, ponto de liberação, próximo à Esplanada, ali na Praça dos Três Poderes, né, e ele termina o ponto de liberação próximo à nossa rodoviária central. Então é o percurso de mais ou menos 2 quilômetros? É, em torno disso aí, 2 quilômetros e um pouco. E aí você acompanha batedores, né, fazendo a segurança da presidenta Dilma Rousseff. É, exatamente. São batedores da Polícia do Exército, batedores também da nossa Polícia Rodoviária, temos os batedores, nós vamos assistir também da Marinha. Enfim, todas as forças participam. Exato, exato. Esses batedores têm uma peculiaridade que esse ano, nós estamos vendo também do Corpo de Bombeiros, esse ano na Copa do Mundo, eles trabalharam em conjunto, todas as forças e as forças auxiliares também trabalharam em conjunto para fazer todas as escoltas das delegações, chefes de Estado. Então foi um trabalho muito bom e isso realmente ficou um legado para nós. Temos lá a Polícia Rodoviária Federal. Essa é a chamada Revista às Tropas. É, a Revista às Tropas é como se o comandante, no caso da presidenta, a nossa comandante suprema das Forças Armadas, ela passa em revista, o que significa? Ela está fazendo uma vistoria na tropa para ver se a tropa está com o seu equipamento, o seu armamento em condições, se estão todos presentes, a rigidez da tropa, a marcialidade e, fundamental, a disciplina da tropa. Então isso, em suma, é uma revista, né? Para sair para uma operação, para sair para um exercício, então há esta revista. E aí, nesse caso, simboliza aí no 7 de setembro, essa revista da presidente, o todo o grupamento de desfile. A presidenta passou em frente ao Palácio do Planalto, lá embaixo, na via N1, no início da rota de desfile, vamos chamar assim, agora já subiu ali naquela rampa que fica ao lado do Congresso Nacional e vai rumo à tribuna presidencial, onde ela se posicionará para receber o coronel, o general Racine, que vai fazer o pedido, então, para autorizar oficialmente o início do desfile. Luciano, eu tenho agora uma participação pelo Twitter, Fernando Brito, já estou ligado aqui na NBR, esperando o desfile das Forças Armadas e aqui na minha cidade vou cumprir meu dever mais tarde como militar. O Franklin também participa pelo Twitter, obrigado por nos proporcionar esse momento cívico-militar, transmissão está linda e cobertura profissional. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. Faça como o Franklin aí, mande sua mensagem pelo Twitter, ponto com, barra TV NBR, também tem como participar pelo Facebook, ponto com, barra TV NBR. Em menos de 10 minutos já recebemos mais de 150 interações de todo o Brasil. Olha que bacana, hein, Luciano? O pessoal está participando mesmo, muito obrigado. Continue participando aí, 150 interações em menos de 10 minutos da cobertura. Muito obrigado. Então é só participar pelas nossas redes sociais, twitter.com, barra TV NBR ou facebook.com, barra TV NBR. Também tem uma participação pelo Facebook, ex-aluno do Colégio Militar de Brasília, ele disse que participou do desfile todos os anos, sempre assiste e sente a emoção do patriotismo. É o Rodrigo do Espírito Santo e o Colégio Militar de Brasília participa dos desfiles desde que ele foi criado, né, Coronel? Em 1978, se não me engano, né? É, criado em 78, mas o primeiro ano de funcionamento foi em 79 mesmo, ano de março de 79. Luciano, uma curiosidade também para os amigos ouvintes, nós vimos ali na apresentação do general Racine aquelas salvas de canhão, tiros, né? São 21 tiros para a presidência da República, em um intervalo de 5 segundos cada tiro. Isso também é uma honra militar. E a presidenta Dilma Rousseff já está se aproximando da tribuna presidencial, lugar de onde ela vai assistir o desfile cifro-militar. Acompanho a presidente no seu carro, o general Pujol, que é o secretário executivo do Gabinete da Segurança da Presidência da República. O que que acontece agora, Coronel? É, a presidente agora desembarca, ela é recebida nesse local por uma ala de lanceiros do regimento Dragões da Independência. Chega ao local do desfile cívico de 7 de setembro, a presidenta da República, Dilma Rousseff, recebida pelos senhores Michel Temer, vice-presidente da República, Agnello Queiroz, governador do Distrito Federal, e pelo embaixador Celso Amorim, ministro da Defesa. Queiroz, governador do Distrito Federal, e pelo embaixador Celso Amorim, ministro da República, Serão prestadas as honras militares à presidenta da República. Queiroz, governador do Distrito Federal, e pelo embaixador Celso Amorim, ministro da República, A bandeira nacional e a bandeira do Distrito Federal, são conduzidas por estudantes para a execução do hino nacional. Letra de Joaquim Osório do Quistrada e música de Francisco Manuel da Silva, executado pela fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas Dragões da Independência. Durante a execução do hino nacional, a Esquadrilha da Fumaça sobrevoará a esplanada dos ministérios. Convidamos todos os presentes a cantarem o hino nacional. A CIDADE NO BRASILA 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 Tchau, tchau. 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 Será executado agora o Hino da Independência, letra de Evaristo Ferreira da Veiga e música de Dom Pedro I, interpretado pelo coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília. Convidamos todos os presentes a cantarem o Hino da Independência. Tchau. 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 Tá. Tchau. 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 aberto o desfile. O general Racine agora ocupa uma posição à frente do palanque oficial para também acompanhar o desfile da tropa que ele está comandando. Coronel, eu gostaria que o senhor comentasse a importância desse gesto do general pedir autorização à presidenta da República. A presidenta da República é a comandante suprema das Forças Armadas, a mais alta autoridade. Então, significa exatamente isso aí, pedir autorização para o nosso comandante supremo para iniciar as atividades 7 de setembro. Olha só, Luciano, que bonita imagem da espanada dos ministérios. Enfim, o que vem em seguida, Coronel? Nós vamos acompanhar. Agora, o Estado-Maior, que acompanha o general Racine, com a representação de todas as Forças Armadas e Forças Auxiliares, em seguida vem o Fogo Simbólico. A gente revê, então, imagens do general Racine, pedindo permissão à presidenta Dilma Rousseff para dar início ao desfile na Esplanada dos Ministérios. Voltamos ao vivo, então, com imagens da esplanada dos ministérios e agora a preparação para a apresentação do Fogo Simbólico. O Fogo Simbólico que representa o patriotismo da população brasileira. O Fogo de Clarins Triunfais, integrantes da banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, anunciam a entrada do Fogo Simbólico da Pátria. Essa menina, essa atleta, essa ginasta que está segurando o Fogo Simbólico é a Flávia Saraiva. Ela foi medalha de ouro no solo e prata. Aliás, ela foi medalha de ouro no solo e prata na trave. Ela participou dos Jogos Olímpicos da Juventude, agora no mês de agosto, na China. E ela tem apenas 14 anos, Luciano. A chama do Fogo Simbólico foi idealizada em 1937 pela Liga da Defesa Nacional, que é uma associação cívico-cultural brasileira que tem o objetivo de valorizar a cultura nacional e incentivar o patriotismo. Mais um símbolo importante, né, coronel Demonte? Não tenha dúvida. E a partir do ano da criação, em 1937, como tu falaste, Luciano, ele se desencadeou para o resto de todo o país. Então, seria uma sendelha dessa chama que foi criada lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e para todo o país. Então, o Fogo Simbólico, é como tu falaste, significa exatamente o ador cívico do povo brasileiro. O destino da independência vem acompanhado de uma guarda de honra que representa a formação do povo brasileiro. E como a gente viu na reportagem, a pira foi acesa em Brasília na segunda-feira, 1º de setembro, dando início às comemorações da Semana da Pátria. Durante a corrida do Fogo Simbólico da Pátria, a tocha foi conduzida por vários atletas que percorreram as regiões administrativas do Distrito Federal. O Fogo Simbólico é conduzido pela ginasta Flávia Saraiva, de apenas 14 anos, e grandes conquistas. Foi medalha de ouro no solo e prata na trave nos Jogos Olímpicos da Juventude, na China, em agosto deste ano. E olha só, Luciano, a gente está recebendo participação até de internautas de Londres, o Marcelo Biocchini, acompanhando de Londres a bela cobertura do 7 de setembro pela NBR. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aproxima-se da tribuna de honra os tracinhos da Força Expedicionária Brasileira que combateram na Segunda Guerra Mundial. Destacamos a presença de dois heróis. O tenente Vinícius Vênus Gomes da Silva, do primeiro grupo de aviação de caça da Força Expedicionária Brasileira. O tenente Vinícius Vênus Gomes da Silva, do primeiro grupo de aviação de caça da Força Expedicionária Brasileira, do primeiro grupo de aviação de caça da Força Expedicionária Brasileira. Isso aí nos emociona a cada ano, a vibração desses senhores, que a maioria deles já está beirando os 90 anos, 90, 95, e estão todos, eles fazem questão de participar em todas as atividades cívicas, militares, para trazer um pouco dessa recordação da nossa história. Eles lutaram na Segunda Guerra Mundial, não é isso? Isso. Nós temos, são duas associações do país, né? A associação dos ex-combatentes, né? Aqueles que foram convocados e ficaram defendendo nosso território, os nossos portos e o litoral, né? E temos a Associação Nacional de Veteranos, são aqueles que foram para o campo de batalha na Itália. Esses dois senhores que estão à frente, o aviador e o coronel Nestor, esse senhor aí, que é o presidente da Associação dos Veteranos, e o que vem na outra viatura, que é o coronel Nestor, portando a bandeira nacional, os dois foram à Itália, participaram em combates, com o coronel Nestor em Montese, então é muito emocionante. É a história viva, né? Exatamente. Esse outro senhor aí, esse combatente foi aquele da reportagem inicial que nós vimos quando iniciou a transmissão, dá ele presente ali. É importante a existência dessa associação, né? Para, enfim, preservar a memória. Preservar. E para os mais novos também estudarem essa parte da febre, da nossa participação, ainda mais esse ano, né? Que nós estamos comemorando os 70 anos do embarque da FEB para os campos da Itália, né? A FEB embarcou em 2 de julho de 1944. Então, nós estamos com uma série de comemorações. Aproveito para convidar agora, no dia 16 de setembro, nós teremos lá no Teatro Pelo Calmon, junto do QG do Exército, uma atividade cultural aberta ao público em homenagem a esses 70 anos do nosso embarque para a Itália, né? Coronel, agora é a banda do Batalhão de Polícia do Exército? Exatamente. A banda abre os desfiles. O grupamento que vem logo em seguida da banda da PEB são o grupamento das Forças de Paz do Brasil no exterior. São os nossos boinas azuis. Forças de paz que atuam nas missões das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos. Exatamente. Nós participamos em Suez, de 1957 a 1967. Participamos também em Moçambique, em 1994. Participamos em Angola, em 1995 a 1997. No Timor-Leste, em 1999. E agora, ultimamente, no Haiti, desde 2004. Ou seja, 10 anos já, quando o Haiti vem. Exatamente, no Haiti. E há muitos militares do Exército fazendo parte dessa Força de Paz no Haiti? Sim, sim. Nós temos, não só do Exército, nós temos também das outras forças. Tem outros países que trabalham junto com o Brasil lá, o Uruguai, por exemplo. Tem países da América, países da África. E nós temos também um efetivo feminino lá, participando. Atualmente, nós temos 14 mulheres da área de saúde e da área de tradutoras. E nós estamos também lá com a Companhia de Engenharia de Construção, que auxilia na reconstrução do país, principalmente depois do terremoto. E os militares brasileiros são, mais do que respeitados, admirados, no Haiti? Admirados. Pela população local? Pela população. Foi a base de tudo, é conquistar o carinho e o respeito da população, para depois a gente conseguir entrar no país, fazer a recuperação do país, manter a paz. Então, isso é fundamental. Essa aproximação, esse vínculo afetivo com a população é fundamental. E o Brasil é referência nessa missão, não é, Coronel? O Brasil é referência. Hoje, Carla, nós estamos atualmente com 13 missões pelo mundo. Então, em vários continentes, como na África, na América Central, na Europa, na Ásia. Então, é um dos objetivos estratégicos do Exército, essa projeção internacional. Exército, essa projeção internacional. O 7 de setembro de 2014, a Secretaria de Educação do Distrito Federal apresenta a influência dos povos do mundo na nossa cultura, que fez do Brasil um grande caldeirão de influências e um país de cultura diversa e original. Então, agora, Luciano, desfilam, começa então o desfile cívico com as escolas públicas e particulares aqui do Distrito Federal. E este ano, a Secretaria de Educação, ela apresenta a influência dos povos do mundo na cultura do Brasil. Ao fundo, a banda musical da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e toda uma coreografia aí. Como a gente viu nas reportagens iniciais, os estudantes se preparam e ensaiam muito para participar do desfile de 7 de setembro. Coronel Max, o senhor acha importante esse empenho dos estudantes, dos alunos que se preparam e ensaiam durante vários meses para fazer bonito no desfile? Carla, é extremamente importante essa participação popular, esse senso de civismo que é colocado nas escolas e essa exteriorização nesse dia tão importante como o de hoje. É algo muito bonito que nos traz muito orgulho, o sentimento de pertencer a essa nação tão bonita que é o Brasil. Comandante Marcos Simas, é dessa forma que pode ser despertado interesse, enfim, pela carreira militar, participando desse desfile, se envolvendo? Eu acredito que sim. Eu acredito que é cultivando esse tipo de valor que o Brasil consegue ter um povo, uma sociedade com um sentimento de pertencimento, sentimento de que somos todos um só, de que devemos preservar, cuidar muito bem do nosso país, dos nossos valores, da nossa cultura. Luciano, são alunos de escolas públicas e particulares aqui do Distrito Federal e só das escolas públicas são mil alunos que estão participando do desfile no dia de hoje. ...da banda musical da Secretaria de Educação, com alunas de escolas públicas de Ceilândia e coordenado pela coreógrafa Verônica Maria Nascimento. E eu tenho agora mais participação aí pelas redes sociais, Facebook, para os verdadeiros patriotas, sempre é emocionante participar das comemorações da nossa independência, mesmo que pela TV. Parabéns pela bela transmissão, esse é o Moisés Simões Filho, da Bahia. Muito obrigada, Moisés, pela sua participação. Você também pode fazer como Moisés, mandar a sua mensagem, facebook.com.br tvnbr. Temos aqui a manifestação da professora Damaris Rulim, pelo Facebook. Ela disse que está emocionada, ama todos os anos, ama todos os anos, ver e honrar a soberania da nação. Muito obrigado, professora Damaris, de Curitiba. Tenho outra participação também agora do Lucas Evangelista. Parabéns aos profissionais da TV NBR pela transmissão ao vivo. Parabéns às Forças Armadas pelo empenho na defesa de nossa soberania nacional. Com estudantes de escolas públicas do Guará, Gama, Planaltina e Santa Maria, promovem a cultura musical e estimulam o espírito patriótico e o resgate das nossas tradições cívicas. Apresentam-se, sob o comando dos maestros, Adailton, Ederson, Israel Colonna e Luiz. Tenho mais uma participação pelas redes sociais da Fernanda Oliveira. Bom dia, me chamo Fernanda, sou carioca e tenho paixão pelo desfile de 7 de setembro. Lamento muito que nem todos tenham tido a oportunidade de assistir um desfile cívico ao vivo. Essa foi a Fernanda de Oliveira. ... e a herança cultural dos africanos, índios e portugueses. O Centro de Ensino Fundamental 801 do Recanto das Emas traz da África as cores vibrantes, a rica herança cultural, crenças e sabores, delícias como o acarajé e a pimenta. Traz a musicalidade, o batuque, o samba no pé, o berimbau e a capoeira. Alunos do Centro Olímpico Parque da Vaquejada Apresentam a influência indígena e seu conhecimento sobre a terra, determinantes durante a colonização. Com eles conhecemos as raízes, como a mandioca, os cereais, como o milho, uma infinidade de frutos, seu elaborado e diverso artesanato e seu folclore encantador. O Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia apresenta a influência portuguesa. Desse povo, herdamos técnicas agrícolas, cultivo de alimentos e manejo de animais. Trouxeram o idioma, o arroz, a cana-de-açúcar, a jaca, a manga e festas como o carnaval, cavalhadas e o bumba-meu-boi, destacado no desfile pelo grupo de Itapuã. Os tropeiros e bandeirantes representam a difusão da cultura portuguesa e os novos hábitos criados pela mistura dos povos. Neste momento, apresentam-se as bandas marciais Tayo Ongakutai e Nova Era Kotekitai da Associação BSGI. Buscam transmitir, através da música, paz e esperança para as pessoas. O Centro Educacional 619 de Samambaia traz da Itália para o Brasil a culinária que transformou as massas e a pizza em comida popular. Trouxeram o risoto, a polenta, o panetone, plantaram uvas para produzir vinho, com o ciclo do café, se integraram por vez à nação brasileira. E as influências italianas estão presentes em toda parte. Na culinária, na moda, na ciência, na música e nas artes. Alunos do Centro de Ensino Fundamental 209 de Santa Maria representam a influência dos alemães, que ocuparam inicialmente a região sul do Brasil. Implantaram a agricultura familiar, introduziram no país o cultivo do trigo e a criação de suínos. Trouxeram a cerveja, bebida mais consumida no país, e uma culinária rica, com muita batata, cucas, doces e embutidos. O Centro de Ensino Fundamental 1 do Guará apresenta a influência dos espanhóis, vindos principalmente para trabalhar na lavoura do café e nas indústrias. Sua influência se fez mais forte no sul do país, que faz divisa com os países de colonização espanhola, como a Argentina e o Uruguai. Seu prato mais famoso e conhecido no Brasil é a paella, uma espécie de risoto com frutos do mar. Alunos do Centro de Ensino Fundamental 2 do Riacho Fundo 1 representam a influência francesa. A França ditava moda, influenciava as artes, a arquitetura, a gastronomia, o modo de vida e os costumes do Brasil. Trouxe hábitos como o perfume, os bailes e a dança, como a quadrilha, que nos apresenta hoje o Grupo Formiga da Roça. A corte portuguesa contratou chefes franceses e a mesa ficou mais refinada, com uso de cristais e porcelanas. No prato, o uso da manteiga, temperos, omeletes, pão francês e abaguete. Fazendo uma releitura das tradicionais bandas marciais, desfila a banda marcial católica Drum Corps, do Centro Educacional Católica de Brasília, sob a coordenação de arte e cultura de Emerson Gerim e coreografia de Fernanda Zilman. O Centro Educacional Católica tem a missão de educar crianças e jovens com base em valores éticos e sociais, em busca de uma sociedade mais justa e solidária. O Centro de Ensino Fundamental 11 do Gama apresenta a influência americana. Nenhuma outra cultura influenciou tanto a sociedade ocidental como a americana. Mudaram-se os hábitos alimentares, o modo de falar e vestir. Os meios de comunicação, como o rádio, a TV e o cinema, difundiram a cultura americana e popularizaram o rock, o jeans, a mini saia e o tênis. Na culinária, o fast food, o sanduíche, o hambúrguer e o cachorro quente, a Coca-Cola. Estamos acompanhando o desfile escolar, parte do desfile cívico de 7 de setembro. E nesse desfile aí, os alunos estão apresentando ou representando diversos países que influenciaram a nossa cultura, a cultura brasileira, a gastronomia também. Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, França, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, países da Ásia, países africanos e também povos indígenas. Todo esse caldeirão que compõe o Brasil. Foi um tema muito bem escolhido, né, Coronel Marcos? Porque o Brasil é uma mistura disso tudo, né? E Brasília também é uma mistura disso tudo. Carla, olha, a gente fica emocionado de ver, no dia maior do nosso povo, a gente poder homenagear os outros povos que nos ajudaram nessa formação. Homenageamos os italianos, os espanhóis, os africanos, os índios. Olha, é uma coisa muito bonita, realmente. Comandante Marcos Simas. Olha, eu gostaria também de parabenizar os organizadores e quem teve a ideia de, nesse dia tão importante para o brasileiro, a gente dar a oportunidade de reconhecer a influência de outros povos na nossa cultura, né? Porque o Brasil, ele é caracterizado por ser essa cultura pluralista, né? Então, achei muito interessante termos dado a oportunidade de trazer um pouquinho dos povos que ajudaram a construir a nossa cultura para o nosso dia da independência. Muito legal, muito importante. Corona Demut, está bonito o desfile das escolas? Está muito bonito o desfile. A gente, nós militares, caminhamos por esse país, todos os cantos, nós temos unidades militares e a gente é testemunho dessa diversidade da nossa cultura, da nossa formação e é muito bonito ver representando isso pelos estudantes, né? Que isso nada mais é do que cultura, isso aí para eles também é um ensinamento. Os internautas concordam com os nossos convidados. Temos a manifestação do Héctor Orlando, de Foz do Iguaçu. Ele diz, muito lindo esse desfile, acho que todo mundo gostaria de estar aí em Brasília acompanhando de perto esse evento tão importante para o Brasil. Maravilha, muito obrigado, Héctor Orlando, de Foz do Iguaçu. É, e você pode enviar seus comentários, foto ou vídeo pelas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr ou facebook.com.br tvnbr. Vamos a mais uma participação. Parabéns à tvnbr pela belíssima transmissão do desfile de 7 de setembro. Eu e minha mãe Neuzete estamos acompanhando de Campina Grande, na Paraíba. Essa foi a Débora Ribeiro. O Centro Interescolar de Educação Física, o Elefante Branco e um grupo de adultos, de alunos recém-alfabetizados, fazem o encerramento do desfile. Coronel, o desfile é dividido em duas partes. A gente está vendo agora as escolas e em seguida começa então a parte militar. Exatamente, então nós estamos nessa aí, a parte da participação das escolas do DF. São algumas representações, não daria o espaço temporal e físico, não daria para acolher todos, lógico. Então é uma representação do nosso sistema de ensino do DF. E em seguida nós teremos o início do desfile das tropas a pé das três forças armadas. E das forças auxiliares também. Então está quase no final, o desfile dos alunos, das escolas públicas e particulares aqui do DF. Hoje, Luciano, o Brasil está comemorando os 192 anos da proclamação da independência. O 7 de setembro é a data nacional que representa a identidade do povo brasileiro, porque foi nesse dia, em 1822, que o Brasil se tornou independente de Portugal. O desfile de 7 de setembro aqui em Brasília é tradicionalmente realizado aí na esplanada dos ministérios. Mais de 20 órgãos e entidades se apresentam nesse desfile. O percurso tem aproximadamente 2 quilômetros, nesta via N1, entre o Ministério da Justiça e o Teatro Nacional, o finalzinho ali, a rodoviária do plano piloto. A previsão é que o desfile dure quanto tempo, coronel? Em torno de uma hora e 40, uma hora e 50. Tem muita diferença, muita modificação do ano passado para cá, para este ano? Sim, aumentou o efetivo de desfile. Nós estamos vendo aí as próprias escolas do DF já vieram em número maior. E também nós vamos ver, a partir de agora, o desfile militar com tropas fora da guarnição de Brasília, que não desfilaram ano passado e estão desfilando nesse ano. Então agora começa propriamente o desfile militar. Exatamente. O general Fai Lassi está nessa viatura, é o comandante do desfile militar. O general Fai Lassi é o comandante da 11ª região militar. O grande das bandas marciais e a imponência dos regimentos de cavalaria. O comandante do desfile militar é o general de brigada Antônio Carlos Machado Fai Lassi, comandante da 11ª região militar, região tenente coronel Luiz Cruz, responsável pelo apoio logístico às unidades do Exército do Distrito Federal, do Tocantins, de Goiás e do Triângulo Mineiro. Integram o estado maior do desfile representantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e da Força Nacional de Segurança Pública com seus respectivos estandartes. O grupamento da Marinha do Brasil está sob o comando do capitão de mar e guerra, fusuleiro naval, João Leonardo Palmieri Parente. Bom, então agora, desfilando a Marinha, essa é a Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. Comandante Marco Simas, fala um pouquinho sobre essa banda. A Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais é um motivo de orgulho muito grande para a Marinha. Ela é considerada uma das maiores bandas marciais do mundo e ela se distingue pela presença das gatas de folha escocesas, que é um instrumento considerado muito clássico e ele é o grande diferencial da nossa banda. Nós temos aí 90 militares, eles estão desfilando numa formação em âncora, que é um símbolo da Marinha do Brasil. As gaitas de folha escocesas, como o senhor citou, são uma tradição na Marinha, né, comandante? Sim, essas gaitas de folha, elas foram um presente que nós recebemos da Marinha dos Estados Unidos e, na verdade, havia sido um presente da Marinha inglesa, da Marinha dos Estados Unidos. Então, nós recebemos esse presente em 1951, é uma tradição realmente da nossa banda marcial. E é um uniforme bonito, né, vermelho, colorido? É, é um uniforme garança, tradicional do corpo de fuzileiros navais da Marinha do Brasil. A Marinha que é a mais antiga entre as três forças armadas, não é, comandante? Sim, a Marinha é a força armada mais antiga. Nós estamos aqui, por exemplo, o corpo de fuzileiros navais, desde 1808, com a chegada da família real ao Brasil. Então, é uma força caracterizada por muita tradição, muitos costumes que nós cultuamos e reverenciamos. A presença de muitas crianças no desfile, que também é tradicional, o desfile militar, cívico, as crianças participam muito, os pais levam as crianças para o local do desfile, né? Comandante Marcos Simas, quem é que está vindo em seguida aí na avenida? É, o primeiro grupamento que sucede a banda marcial é a companhia de aspirantes da escola naval. Aí agora nós já vemos a companhia feminina, né, com 53 mulheres da Marinha do Brasil, que é um motivo de orgulho muito grande para a Marinha ter sido a primeira força a ter admitido mulheres. Agora, em 2012, nós promovemos a primeira oficial feminina ao posto de almirante. E uma novidade também, esse ano, em 2014, a escola naval, que é a escola de formação dos nossos oficiais, admitiu mulheres para o corpo de intendentes da Marinha. Olha só que bacana. Bom, falando em escola naval, como é que é o ingresso hoje na Marinha? É, o ingresso na Marinha é feito por concurso público, né, nossos processos seletivos são concursos públicos para todos os níveis, nível médio, quem tem nível médio, ensino superior, quem tem formação técnica, né, pode buscar o nosso site ingressonamarinha.mar.mil.br, né, A nossa diretoria de ensino, lá, os nossos telespectadores podem encontrar todas as informações sobre como ingressar na Marinha. Como é que tem sido a procura, o interesse pela carreira militar? Ele tem aumentado nos últimos anos? Olha, o interesse pela carreira militar, ele tem aumentado, né, As forças estão com projetos estratégicos, né, a Marinha também tem projetos estratégicos muito desafiadores e isso tem suscitado bastante o interesse, principalmente dos jovens, né, a entrarem para a Marinha para participarem desses projetos. São projetos muito inovadores, projetos tecnológicos que envolvem um ganho de conhecimento, um emprego de tecnologias de ponta que tem realmente motivado os jovens a ingressar na Marinha do Brasil. Como é que é o efetivo da Marinha hoje? A Marinha conta hoje com cerca de 80 mil servidores, entre militares e civis. Cerca de 65 mil militares e cerca de, vou buscar o dado preciso, cerca de 6 mil, 7 mil civis. E por todo o país? Nós temos unidades de norte a sul do país, na Amazônia, temos também unidades no exterior, como no Haiti, nós temos navio e militares no Biba, não atuando em missões de paz, ou seja, a Marinha realmente é uma força que está presente em todo o território nacional e também nas missões de paz no exterior. Nós vimos ali o comandante da Marinha cumprimentando a presidenta da República. A Banda do Batalhão da Guarda Presidencial Batalhão Duque de Caxias, cujas origens remontam a criação do Batalhão do Imperador em 1823. No grupamento de desfile, os homens e mulheres que contribuem para a garantia da soberania... Bom, agora está o Batalhão da Guarda Presidencial, que é ligado ao Exército, não é esse, Coronel Danante? Eu inicio o desfile a pé do Exército com a Banda do Batalhão da Guarda Presidencial. Esse é o batalhão criado em 1823 por Dom Pedro I, o Batalhão do Imperador. Foi a primeira unidade militar genuinamente brasileira. Ela tem como denominação histórica o Batalhão Duque de Caxias, que o Luiz Alves de Lima e Silva, nosso Duque de Caxias, ele foi tenente a major nessa unidade. Foi o primeiro porta-estandarte da unidade. Então esse batalhão tem história. Exatamente, esse é o mais antigo e é o nosso batalhão que cumpre todas as missões e honras militares na abanição de Brasília. Recebe os chefes de Estado, nessas atividades, como foi o último que teve o BRICS, foi amplamente empregado. Aí nós estamos acompanhando os dragões da independência com a linha de bandeiras históricas. Bandeiras históricas que são no número de 12 bandeiras históricas. Depois da nossa programação na independência, nós temos três bandeiras históricas. Estão sendo conduzidas por militares do dragão e da independência. O batalhão da Guarda Presidencial e também os dragões da independência têm uniformes marcantes, né? São uniformes históricos resgatados da nossa história. Aí nós estamos vendo a Academia Militar das Agulhas Negras, com seu uniforme histórico também, e seu espadinho, que é uma réplica da espada de Caxias. Academia responsável pela formação de nossos oficiais de carreira do Exército. E a exemplo das outras forças, a partir de 2017, nós teremos também o segmento feminino fazendo parte, entrando na Academia Militar das Agulhas Negras, no serviço de intendência e no quadro de material velho. Eu vou fazer a mesma pergunta que a Carla fez para o comandante da Marinha. Como é que é o ingresso no Exército, Coronel? O nosso ingresso para a carreira é sempre para o concurso público, né? Existem também outras portas de entrada, como para militares temporários, que aí a maioria são provas de títulos, né? Mas para a carreira, para seguir a carreira, é por concurso público. No caso da Academia, é um concurso público que faz para a Escola Preparatória de Cadência do Exército, que é em Campinas, que é o primeiro ano da formação do oficial do Exército. Aí depois, mais quatro anos em Resende, na Amando. São alunos do Colégio Militar agora, Coronel? Isso, aí já é o agrupamento do Colégio Militar de Brasília. O Colégio Militar de Brasília é o maior colégio militar do Brasil. Nós temos 12 colégios militares no Brasil, e o primeiro deles foi o do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ele foi criado para atender uma demanda dos órfãos, dos que combateram na Guerra do Paraguai. Então, o Colégio Militar do Rio de Janeiro foi o pioneiro, e o nosso, de Brasília, foi criado em 1978, e o primeiro ano de funcionamento foi em 1979. Hoje, mais de 15 mil jovens são formados anualmente no Colégio, né? É, no sistema Colégio Militar do Brasil, como um todo. O nosso Colégio Militar aqui em Brasília tem, em média, 3 mil alunos. E o ingresso também é por concurso público para a sexta série do ensino fundamental e para a primeira série do ensino médio. Além dos filhos de militares, que aí seguem umas determinadas normas para ingressos diferenciados. Tanto das três forças, e das forças auxiliares também. Coronel, fala um pouquinho desse batalhão de infantaria motorizado, Caatinga. Isso, isso aí nós já estamos vendo a representação desse batalhão, que é lá de Petrolina, Pernambuco. É o batalhão especializado para atuar na área de Caatinga. Para isso tem o armamento, o equipamento, o uniforme especial e também o treinamento no ambiente de Caatinga. Bom, eu tenho aqui mais participações pelas redes sociais. Participação internacional, Fernando Pinheiro, que fala de Nova Jersey, Estados Unidos. Muita saudade do meu Brasil, curtindo pela internet esse momento cívico aqui em Nova Jersey, Estados Unidos. Anteriormente nós vimos aí a participação do nosso batalhão, décimo primeiro batalhão de montanha, de fantaria de montanha, lá de São João del Rey. Também especializado em operações de montanha. Já esse grupamento de boi nas grenadas, a nossa brigada paraquedisca, sediada no Rio de Janeiro. E aí a gente vê esse quadrilho da fumaça, enfim, o desfilho aéreo, né? Exato. Da Força Aérea Brasileira. Da Força Aérea Brasileira. Que apoia muito essa nossa brigada paraquedista no Rio de Janeiro. Trabalho sempre juntos. E esses camuflados agora, coronel? Esses são do nosso primeiro batalhão de fantaria de selva aeromóvel, lá de Manaus. É um batalhão tradicional também, o primeiro bis. E tem condições de, apoiado pela aviação, de atuar em toda a nossa Amazônia. A participação de internauta, o Sérgio Sanches, de Brasília, mandando a mensagem. Como um ex-militar, fico arrepiado ao ver o desfile. Parabéns pela transmissão. Muito obrigado, Sérgio Sanches, pela sua manifestação. Continue com a gente. Essa companhia que nós vemos agora passando é a companhia de defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Ela faz parte do primeiro batalhão de defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Nós temos que ser situado no Rio de Janeiro e atuou muito nos grandes eventos, tanto na Copa das Confederações, como na Copa do Mundo. E com certeza preparada para as Unidas. Com certeza. E continua também com esforços em conjunto com as polícias militares, que também tem muito preparo nesta área também. Até porque o Brasil vai receber muitos eventos internacionais nos próximos anos. Essa tropa que passou aí é uma companhia de choque da polícia do Exército. Esses são os equipamentos novos que recebemos esse ano, também parte de um projeto estratégico do Exército. Foi recebido a partir da Copa das Confederações e complementado esse ano com a Copa do Mundo. Todos os estados, todos os comandos militares de área receberam esse equipamento. E agora a tropa feminina? É, essa aí é a nossa representação do nosso corpo feminino. O corpo feminino no Exército de carreira começou em 1992, foram as primeiras mulheres na força. E a partir daí, por intermédio tanto da Escola de Salvador, uma Escola de Formação Complementar, como também a Escola de Saúde. Nós temos o segmento feminino e, como eu falei no início, militares temporários também, áreas técnicas, como administração, direito, informática. Então, tem o acesso também, por intermédio, de uma prova de títulos. Internautas, telespectadores, mandando mensagens. Temos aqui a manifestação da Maria Araújo, de Pernambuco. Maria Carneiro Araújo, de Pernambuco, Serra, cidade. Ela diz o seguinte, Parabéns à TV NBR pela transmissão. Estou acompanhando juntamente com a minha família. Viva a independência do Brasil. É isso aí, Maria Carneiro. Muito obrigado por sua manifestação. Eu tenho aqui outra participação. Parabéns pelo desfile. Fico até emocionada em ver. Quando eu morava em Três Corações, Minas Gerais, assisti o desfile de 7 de setembro lá. Parabéns à TV NBR pela transmissão. Ariane de Paula Pinheiro, de Boa Esperança, Minas Gerais. Obrigada, Ariane. A partir de agora, Sob a coordenação do 6º Comando Aéreo Regional, começa o desfile da Força Aérea Brasileira. Neste Dia da Pátria, a Força Aérea Brasileira demonstra como cumpre sua missão de manter a soberania no espaço aéreo nacional com vistas à defesa da pátria. No desfile aéreo serão vistas as aeronaves que atuam nas suas tarefas básicas, no desenvolvimento nacional, nos compromissos internacionais e também nos casos de defesa civil. No desfile terrestre, veremos homens e mulheres de azul, o maior patrimônio da instituição. São brasileiros que, oriundos de todos os recantos do país... E agora, desfila a Força Aérea Brasileira. Coronel Max, explica para a gente o que vocês vão mostrar no desfile hoje. Abrindo o desfile agora, onde pode ver as imagens? Seis aeronaves F-5, elas atualmente estão realizando a defesa do nosso território. Defesa que acontece 24 horas por dia, todos os dias da semana. A gente não vê, mas nós estamos presentes para proteger o nosso país. Mais um exemplo da nossa aviação. A gente vê um Hércules com quatro aeronaves nacionais, AMX, fabricadas pela Embraer, junto com algumas empresas da Itália, e duas aeronaves, uma de reconhecimento e uma de transporte. O que são esses cabos na aeronave? São para fazer o reabastecimento em voo. Através desse sistema, as aeronaves de caça, elas conseguem ficar mais tempo voando e executar missões com uma duração maior, realizando uma proteção mais efetiva do nosso território. Coronel, a gente vê tropas a pé também? A primeira tropa que passou, aquela com o uniforme branco, são os cadetes da Academia da Força Aérea. A nossa principal escola de formação dos oficiais de carreira. Lá, os nossos intendentes aviadores de infantaria realizam a sua formação a nível de terceiro grau. É uma carreira muito bonita. Se alguém quiser se interessar por ser militar, na nossa página consegue mais informações, www.fab.forsairabrasileira.mil.militar.br. E agora mais aeronaves? Isso, essa é uma aeronave de patrulha marítima, o nosso P-3, ela realiza toda a proteção do nosso território. As riquezas todas que a marinha protege junto ao mar, a gente auxilia a marinha em cima, protegendo com essa aeronave. Então, trabalho conjunto. Junto. Duas aeronaves C-130, importantíssimas para a integração nacional. O coronel falou agora há pouco, ela realiza uma integração com o exército, levando suprimentos, treinando os paraquedistas e dando mobilidade, porque a tropa terrestre chega em qualquer ponto do território nacional. E agora temos aí a tropa feminina. A tropa feminina, um grande orgulho. Como é que é a participação feminina na força aérea brasileira? Já são 13% de todo o nosso efetivo. E o mais importante, em 2009, entrou a primeira turma de aviadoras, ou seja, daqui a mais 30 anos, a força aérea poderá ser comandada por uma mulher. Então, mostrando toda a nossa igualdade e respeito pelo nosso corpo feminino. Agora já temos mulheres, né, pilotando aeronaves? Já pilotam, já estão no posto de capitão. Chegando no posto de coronéis, elas já começam a concorrer para o generalato, mas os 4, 5 anos, podem ser até comandantes da força. Muitas aeronaves no destino esse ano, hein, Coronel? Sim, bastante. Podemos ver agora aeronaves Brasília C-97, fabricação nacional. É um grande orgulho para a gente, para eu que sou aviador, poder voar um avião produzido por uma empresa nossa. Olha, é um orgulho, uma coisa fantástica mesmo, saber das nossas capacidades, do nosso povo, da nossa indústria, em produzir tamanha tecnologia. Essa é a banda de música? É a nossa banda de música, ela vai acompanhando, brilhantando o nosso evento. É helicóptero, esse helicóptero H-60, muito utilizado no narcotráfico, combate ao narcotráfico, e de proteção na nossa região norte e sul, principalmente. Atrás, a gente vê alguns outros modelos de helicópteros da Força Aérea também ainda, um modelo que foi comprado, o H-36, da França, em conjunto com o Exército Marinha e demais forças auxiliares também. E o dia hoje está muito bonito, não é, Coronel? É o famoso céu de brigadeiro. Todo piloto gosta de um céu assim, lindo, maravilhoso, azul, sem nubes, sem turbulência, sem nada. Um espetáculo. Temos a manifestação aqui de internautas, telespectadores, Ana Márcia Araújo, de São João Batista, no Maranhão, diz, estou emocionada de ver pela TV o desfile de 7 de setembro. O coração cívico bate com muita emoção. Parabenizo todos os brasileiros. Muito obrigado, Ana Márcia Araújo, por sua manifestação. E eu vou chamar aqui também Beatriz Simas, de Brasília. Estou assistindo com os meus pais esse lindo desfile cívico-militar. Parabéns ao Brasil. Essa é a sua aeronave, ST-27. Como eu falei, o mais um orgulho, fabricação nacional. E o piloto aprende a voar nessa aeronave. Eu voei essa aeronave no meu quarto ano de academia. E hoje em dia, eles ainda voam nessa aeronave. Excelente aeronave, super manobrada, super segura. E fruto nosso, do desenvolvimento do povo brasileiro. Muito bacana. Essa é uma tropa de honra nossa, ela é responsável por todo o nosso cerimonial. Ela vai encerrar a nossa parte de desfile terrestre. E no final de todo o desfile, a fumaça vai deixar uma escrita no céu, uma surpresa, para o povo brasileiro, exaltando esse desfile. A gente mostra só a Academia da Força Aérea, Carlos do Santo, mas há outras formas de ingresso. É na nossa página, www.fab.mil.militar.br. Tem todas as informações, entrada para nível técnico, entrada para ser convocado, tudo bem explicadinho, para que o povo possa participar junto com a gente da formação e da defesa do nosso território. Bom, vamos agora a mais uma participação pelas redes sociais. Lindo desfile, Próximo ano, quero assistir em Brasília. Essa é a Fernanda, de Fortaleza, no Ceará. Outra participação, o desfile está muito bonito. Eu e meus filhos estamos em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, acompanhando tudo. Esse é o Júlio Santos. Obrigada, Júlio, pela sua participação. Coronel, o senhor falou do orgulho de pilotar aeronaves feitas pela indústria. Brasileira, né? Muitas dessas aeronaves são exportadas também para outras forças armadas do mundo, né? Isso, é uma coisa que, para a gente, que está no dia a dia, enche de orgulho. E mostra a integração da força com a população, com a indústria nacional. A Embraer é uma indústria de excelência. Estamos desenvolvendo agora um projeto novo de transporte, o KC-390, que deverá ser um sucesso nacional. A aeronave 100% nossa, desenvolvida pelo nosso pessoal. Coronel, explica para a gente um pouquinho o papel da Força Aérea Brasileira, enfim, é defender o Brasil no seu território aéreo. Mas há outras funções também? Sim. Olha, não só a Força Aérea, quanto os nossos irmãos da Marinha e do Exército, além da defesa, a gente sempre tenta participar auxiliando o país. seja em calamidades públicas, seja no campo tecnológico, tanto o Exército quanto a Marinha e Aeronáutica auxiliam a indústria nacional a desenvolver tecnologia, conhecer conhecimento, trazer conhecimento que traga melhoria para a nossa população. É importante sempre percebermos, às vezes, parece uma visão, mas nós somos par da população, nós temos interesse em tornar o nosso país cada vez melhor, cada vez mais digno para todo brasileiro que aqui habita. E vocês também são presentes na Missão de Paz lá na UFSC? No Haiti? Ajudamos também, temos contingenciamento lá também. E eu sei se vocês lembram, no início, um dos participantes do Internauta falou que estava em outro país, se eu não me engano, nos Estados Unidos, com muita saudade. E é incrível, quando a gente sai do Brasil, a grande vontade de votar, que a gente sente aquele a união, aquele todo carinho que o nosso povo demonstra. Foi criada em 1986, quando a Polícia Militar do Distrito Federal passou a formar os seus próprios oficiais. tem aí a Polícia Militar do Distrito Federal e também a sua banda. Agora já são as chamadas Forças Complementares, e são as nossas Forças Complementares do Acilhares na escida dos militares que executam outras funções junto à população. Tanto a Polícia, quanto os bombeiros, agora a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, todos auxiliam com funções diversas, mais próximas da população, que não só a defesa, mas a defesa interna, principalmente. Coronel, o que o senhor falaria para um jovem que quer seguir carreira militar na Força Aérea Brasileira? Quais são as etapas? Tem que ter algum pré-requisito, disciplina? A primeira coisa é estudar. Como os nossos companheiros falaram, nós militares somos extremamente democráticos. A forma de ingresso é o concurso, é igual para todos. Se a pessoa estuda, se prepara, passa no concurso, tem acesso à carreira militar em qualquer uma das três Forças e em qualquer um dos níveis. Pode ser no nível técnico, no nível superior, ou até no nível básico também. Além do concurso, por necessidade, as forças também, às vezes, convocam. Convocam militares formados, sejam médicos, engenheiros, advogados, para que auxiliem na condição da Força. Mas o mais importante de tudo da pessoa que quer ingressar para ser militar é estudar para poder passar no concurso público. Então, disciplina acima de tudo. Com certeza. Disciplina e hierarquia são as bases das Forças Armadas. São os dois pilares que sustentam a nossa organização. Seja Exército, Marinha Aeronáutica. Obviamente, a pessoa que quer vai ter que estar 100% cumprindo as normas hierárquicas e ser muito disciplinado. Faz parte da nossa formação desde o nosso iniciozinho. Unidade Operacional de Pronto-Emprego atua no combate ao crime especializado, ações de sequestro, resgate de reféns, antissequestro, ações antibombas, agentes químicos e ainda defesa interna e territorial. Ações de sequestro, resgate de reféns, ações antibombas, agentes químicos e ainda defesa interna ou territorial. Legenda Adriana Zanotto-Emprego Participam do desfile aéreo da PMDF três helicópteros e um avião que atua no rádio patrulhamento, no policiamento rodoviário e ambiental e em apoio ao policiamento terrestre. Voltada para a segurança da comunidade, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atua na prevenção e combate de incêndios no salvamento e atendimento pré-hospitalar de emergência, na prevenção e atendimento de acidentes, perícias de incêndio e as ações de defesa civil no Distrito Federal. Seu lema é Vidas Alheias e Riquezas Salvar. A Banda do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi criada no Rio de Janeiro em 1896 com o objetivo de educar musicalmente os soldados, cujas ordens de comando em plena ação contra o fogo eram dadas pelos toques de clarinhas. O destacamento a pé do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é composto por um pelotão feminino, um pelotão de combate a incêndios florestais e um pelotão de salvamento sob o comando do Coronel Hamilton dos Santos Esteves Júnior, comandante geral da corporação. O Colégio Militar Dom Pedro II do Corpo de Bombeiros Militar atende a 2.400 alunos da educação infantil ao ensino médio e é comandado pelo telente coronel André Luciano de Oliveira Salgado. A tropa em desfile está sob o comando da aluna da terceira série do ensino médio Natália Rocha Vinhal comandante aluna. Vamos. As mulheres ingressaram na corporação no ano de 1993 E atualmente, 550 bombeiras compõem o quadro feminino da corporação E dentro de instantes, no céu de Brasília, o desfile aéreo do Corpo de Bombeiros Que contará com helicópteros empregados em operações de resgate e atendimento pré-hospitalar E aviões de identificação de focos e combate a incêndios florestais E reconhecimento de áreas queimadas Além do transporte aeromédico e de órgãos para cirurgias de reimplante Bom, agora na esplanada, a tropa do Corpo de Bombeiros Militar Temos manifestação de internauta, telespectadora nos acompanhando Jairo Lima, sou de Pernambuco, estou na cidade de Santa Cruz do Capibaribe Sempre fui apaixonado pelas bandas e não perco por nada o 7 de setembro Brilhante apresentação, obrigado Jairo Lima pela participação Agora a Força Nacional de Segurança Pública, Coronel Demut É uma força que é muito importante na questão da segurança, enfim, nessas ações A Força Nacional de Segurança foi criada com a finalidade de poder atuar em todo o território nacional Mediante convocação Reforçar as ações de segurança das polícias militares dos estados, enfim, das secretarias de segurança E ela recruta militares das polícias militares de todo o território brasileiro Tem treinamentos específicos e ficam em condições de atuar no território Como é o caso também no Rio de Janeiro agora recentemente, na ocupação da Maré Na própria Copa do Mundo ficaram em condições também de atuar É uma força especializada Bom, eu vou ler aqui mais uma participação social Muito bonito O desfile das nossas tropas militares e também das escolas públicas Que incentivam nossos jovens a ingressar nas Forças Armadas Esse é o Lucas Evangelista de Brasília Como na minha cidade não tem desfile Estamos prestigiando o belíssimo desfile transmitido pela TV Igor Soares está falando de Manaus E olha só, Luciano, a gente já teve cerca de 550 participações pelas nossas redes sociais Desde o início da nossa transmissão Então você também pode participar enviando comentários, fotos ou vídeos Pelo facebook.com, aliás, facebook.com barra tvnbr E também twitter.com barra tvnbr Participe Muita gente emocionada aqui, Carla Olha só, Lise Duarte, de Niterói, no Rio de Janeiro Diz que está assistindo emocionada Se orgulha de ser brasileira E ela diz assim, com letras garrafais Amo minha pater Sou mineira, mas moro em Niterói, no Rio de Janeiro E também a Maria Torneiros Emocionada com o desfile, a transmissão da NBR Ela que tem 65 anos de idade É jornalista aposentada Assistiu muito o desfile no Rio quando menina E agora acompanha pela TV NBR Obrigado, Maria Torneiros Segue então o desfile do dia 7 de setembro na esplanada dos ministérios aqui em Brasília Daqui a pouco vem as viaturas, né? Os blindados, né? É o desfile motorizado Ele vai ser aberto Por uma demonstração da nossa pirâmide humana Do primeiro batalhão de polícia do exército Então daqui a pouquinho vem a pirâmide humana É a próxima apresentação Coronel, as bandas fazem também um recuo ali Como na escola de samba Para que a tropa passe e a banda fica É, exato Porque uma grande dificuldade que tem nos desfiles É os sons das bandas se misturarem E isso muitas vezes a gente vê que causa troca de passe Cada um marcha num tom de uma banda Então a ideia é essa Daquela banda, daquele grupamento Ela acompanha parada, à frente Até todo o grupamento passar Para justamente naquela parte principal do desfile Passar sem nenhum problema Coronel, como é que é o ensaio, planejamento de um evento como esse? Esse trabalho, ele é feito Por intermédio do Comando Militar do Planalto Na organização E do Gabinete de Segurança da Presidência da República Em reuniões conjuntas com a Secretaria de Segurança Então é um trabalho feito em conjunto Já iniciou esse trabalho E começou durante a Copa do Mundo Já foram feitas as primeiras reuniões preparatórias E a partir daí Frequentes reuniões Para coordenação e controle dessas atividades Com quantos meses de antecedência vocês começam a se organizar? Olha aí A Pirâmide Humana Essa é a Pirâmide Humana Ela tem um recorde mundial 47 militares em cima de uma motocicleta apenas E eles vão subindo ao longo do percurso? Exato Eles têm tempo certo e local certo A gente pode observar que a motocicleta Ela é montada com um suporte, um anteparo Na sua traseira E ali cada soldado, cada militar que sobe Tem o seu lugar certinho E tem um momento onde vai colocar o pé Onde o outro companheiro vai ajudá-la a se posicionar Para manter o equilíbrio do motorista Que está no comando da moto Então tem que ter equilíbrio, treino Treino constante Vocês fazem treinamento diário E é uma dedicação, uma disciplina constante E a motocicleta é um dos instrumentos de trabalho justamente da polícia do exército Eles têm muito orgulho dessa atividade E fazem sucesso Essas apresentações normalmente são feitas Na troca da bandeira nacional também Na Praça dos Três Poderes Atividades cívicas E são requisitadas também para outras unidades da federação São 47 homens na motocicleta? O recorde foi 47 Não é o que tem agora aí Não tem os 47 aí não Mas já foram com 47 Agora, coronel, retomando Terminando o desfile Vocês já começam a pensar na programação do ano que vem? É Nós adotamos um sistema Que depois de cada atividade que a gente faz A gente faz uma análise pós-ação Estamos revendo aí imagens da pirâmide humana A sua passagem no desfile de 7 de setembro Um momento de empolgação no desfile com certeza A tribuna e o público Voltamos com imagens ao vivo agora Agora nós temos aí os batedores Como eu falei no início da transmissão Uma integração de todos Do exército, da marinha Da polícia rodoviária federal Dos bombeiros Iniciando o desfile motorizado Com a marinha do Brasil Então eu vou chamar o comandante Marcos Simas Para comentar com a gente Outra parte empolgante do desfile né comandante As viaturas O público gosta muito Exatamente São as nossas viaturas Para transporte de pessoal Viaturas blindadas A marinha está trazendo Dez viaturas São cinco tipos de viaturas diferentes E são viaturas também produzidas aqui no Brasil? Não Essas viaturas são viaturas importadas E vocês usam no treinamento? O que vocês fazem? Elas são usadas pelo nosso corpo de fuzileiros navais A primeira viatura é a viatura M113 Que é uma viatura utilizada para transporte pessoal Uma viatura blindada E ela tem capacidade para quantos militares? Ela tem capacidade ali para o motorista, para o atirador e para até dez militares no seu interior Como é que é a manutenção desses equipamentos comandante? A manutenção é feita pelo nosso pessoal especializado Como eu falei com relação a sua pergunta sobre o ingresso na marinha Existe uma gama de atividades enorme para o pessoal com formação técnica Para o pessoal com nível médio Então nós temos militares e também utilizamos empresas nacionais que são especializadas em manutenção de material militar Então nós damos oportunidade tanto ao nosso pessoal que ingressou na marinha com esse tipo de qualificação Como também geramos empregos para empresas indiretas Empresas nacionais Nós temos também os nossos carros de lagarto anfíbios Que são carros muito interessantes São carros que partem do navio para a terra Ou seja, eles fazem o que a gente chama de uma transição anfíbia Eles saem do mar para a penetração em terra Quantos veículos e bem vocês trouxeram para o desfile? Nós trouxemos dez veículos São duas unidades de cada tipo de veículo E esses veículos ficam aqui em Brasília mesmo, comandante? Nós temos esses veículos na realidade Alguns são de Brasília Mas outros, como eles são empregados em atividades que são feitas em outras cidades Eles vieram para brilhantar o desfile Eles foram transportados para Brasília Inclusive no processo de pacificação no Rio de Janeiro Foi utilizada uma viatura da marinha, né? Exatamente Eles são utilizados principalmente pela característica de blindagem e de mobilidade Que é bastante interessante para as forças de operações especiais das polícias militares Que estão atuando nessas pacificações Como é que foi a atuação de vocês agora durante a Copa do Mundo? É, a Marinha do Brasil, ela foi responsável pela segurança em duas sedes da Copa do Mundo Na sede de Natal e na sede de Salvador E apoiou as outras forças que foram encarregadas das outras sedes Nós apoiamos principalmente na atividade de defesa marítima E segurança de instalações portuárias Bom, vamos a mais participação pelas nossas redes sociais Pelo Facebook Excelente desfile É de verdade uma homenagem a todos os povos que fizeram e construíram o nosso país Esse é o Antônio Henrique Ele fala de Escreve de Lucas do Rio Verde no Mato Grosso Também o Carlos Barreto diz o seguinte Estou assistindo ao desfile de 7 de setembro com minha família Estamos felizes e emocionados ao ver nossas forças armadas desfilando Viva o Brasil! Viva Carlos Barreto! Obrigado pela participação E agora viaturas blindadas do Exército Brasileiro, né Carla? Então, Coronel Demut é com o senhor A primeira unidade que desfila é o nosso esquadrão de cavalaria mecanizado É a única unidade mecanizada que nós temos aqui no Comando Militar do Planalto São viaturas nacionais repotencializadas O Cascavel nós vimos agora com o Canhão 90 Uma sessão de carros de combate E o Urutu, que é transporte de pessoal do grupo de combate Também fabricado aqui no Brasil? Sim, fabricado no Brasil É uma geração de blindados que deu início à nossa indústria nacional de defesa Na área de blindados E agora, depois foram repotencializados Estão perfeitamente em uso Até nós recebemos a nova geração dos carros guaranis Que vão substituir essas viaturas E qual é a finalidade dessas viaturas, Coronel? Elas são viaturas usadas basicamente para o reconhecimento Nas ações de combate O Esquadrão de Cavalaria Mecanizada tem essa característica Do reconhecimento De ir à frente A primeira unidade que vai à frente Para fazer o reconhecimento e trazer informações Do campo de batalha para decisões do comando Esse outro grupamento que desfila agora É o do 11º Grupo de Artilharia Antiaérea Também localizada aqui em Brasília São viaturas São embarcadas em viaturas Marroá Equipadas com bateria de mísseis Centro de Operações Antiaéreas Eletrônico E Radar de Busca Antiaéreo Saber M60 Ambos de Fabricação Nacional E ainda viaturas Marroá Equipadas com mísseis portáteis antiaéreo Igla De fabricação russa Com alcance de 6 mil metros E sistema de guiamento por infravermelho A missão básica da artilharia antiaérea É a proteção das nossas estruturas estratégicas Já vimos aí então o nosso grupo 32º Grupo de Artilharia de Campanha Também de Brasília São peças de artilharia São conhecidos os canhões As peças de artilharia 105 milímetros Tracionadas com viaturas Que conduzem também a guarnição desses canhões E flexibilidade Rapidez de acionamento Resistência E alcance Agora vem os atos do ex-coronel Demonte O próximo é o nosso conjunto de peças Que compõem o nosso projeto estratégico O Astro 2020 Que já está em pleno desenvolvimento Farão parte do nosso Forte Santa Bárbara Que é aqui em Formosa Perto de Brasília Onde estarão reunidas as unidades De mísseis e foguetes Lançadoras de mísseis e foguetes O grande pool dessas atividades É o desenvolvimento da indústria nacional nessa área Foi um avanço muito grande Há uma parceria muito grande das empresas privadas Essas viaturas estão sendo desenvolvidas aqui no país Bem como a munição também Dos lançadores Tanto dos foguetes como dos mísseis Então você tem qualificação da mão de obra Geração de emprego Diretos e indiretos Indiretos e indiretos Basicamente Desenvolvimento de pesquisas nas universidades Isso é fundamental E esses mísseis Eles aumentam a nossa capacidade de dissuasão do Brasil É um armamento que poucos países no mundo possuem E os que possuem alguns não detêm a tecnologia Isso que importa para nós É deter essa tecnologia Nesse caso do Astros Sistema que concentra rapidez e grande massa de tiros E precisão A grande massa de tiros Precisão e a rapidez Esse míssel que está sendo construído Elaborado no Brasil Tem seu alcance até 300 quilômetros Então com alta precisão Isso que está em teste Fases de teste Em seguida estará mobilhando As nossas unidades lançadoras de mísseis e foguetes Aqui em Brasília Formosa Aí são baterias de busca de alvos São vários componentes É um conjunto com vários componentes Busca de alvos Estações meteorológicas Então faz tudo parte de um grupo de conjuntos Para realmente a execução do tiro Com eficiência, eficácia Aí nós temos aí Os carros de busca de alvos Radares Parte eletrônica agora Sim É a companhia de comando e controle Que é o básico das operações militares O comando e controle As informações chegarem com rapidez Com precisão Para as tomadas de decisões Isso é fundamental Fundamental E isso aí foi de grande emprego Na Copa do Mundo Os nossos centros integrados de comando e controle Esse foi um grande legado O sucesso que nós tivemos Nessas operações da Copa do Mundo Foi justamente o comando e controle Foi bem sucedido na Copa do Mundo Continua disponível Continua disponível Continua disponível Os ônibus auxiliares Também nos auxilia Em aprimorar essa técnica Esse trabalho Esse exercício Esses são alguns ônibus de choque Também recebidos para a Copa do Mundo Transportam aquelas tropas Aquele pelotão que eu mostrei No início da reportagem Desfilando com aquele material Equipamento que recebemos esse ano No ano passado Transportados nesses ônibus Para chegar mais próximo possível Do tumulto Do que tem que ser detido Então esse também É outro material Fruto dos projetos estratégicos Que nós temos no Exército Também do Recope E do Proteger Mais uma participação De telespectadores Mandando o seu Twitter Iago O tweet aqui do Iago Moreira Estou assistindo aqui em Tururu No Ceará O desfile Juntamente com toda a minha família Estou muito orgulhoso De ser brasileiro Parabéns a todos Que fazem a TV NBR Pela transmissão Muito obrigado Iago Moreira Bom, agora Facebook Humberto Fernandes de Oliveira Estou assistindo De Americana São Paulo Não existe nada Mais emocionante Que comemorarmos A independência E a soberania De nosso país Parabéns pela transmissão Parabéns a todos Os brasileiros Pela independência Do Brasil E aos militares Por garantir A nossa independência Faça como nossos internautas Envie seu comentário Sua foto Seu vídeo Facebook.com Barra TV NBR Ou Twitter.com Barra TV NBR No desfile aéreo Participam com dois helicópteros Esquilos E com o moderno helicóptero AWB Com grande capacidade De transporte E autonomia de voo Vamos então A mais participações Pelo Facebook Débora Bezerra Belíssimo desfile Eu e a minha família Estamos emocionados Com a participação Das Forças Armadas Principalmente pela Marinha Força que a minha família Está presente Brasil Pátria amada Natal Rio Grande do Norte Débora Bezerra Pelo Twitter Ironei de Mello De Valparaíso de Goiás Manda mensagem Parabéns para o Brasil Sempre assistindo E nos emocionamos Todos os anos É uma emoção diferente Sem igual Obrigado Ironei de Olha só Luciano Roberto Carlos Panaziev Ele manda um alô Ele pede para a gente Mandar um alô Para ele lá em Cândido de Abreu No Paraná Então um alô Para o pessoal De Cândido de Abreu No Paraná Olha só Luciano Mais de mil participações Pelas nossas redes sociais Pelo Twitter E também pelo Facebook Então eu vou dar um giro Aqui pelo Facebook O Gustavo Veneziano Bosco Parabéns pela cobertura Do desfile cívico-militar Amor à Pátria Começa pelo enaltecimento E respeito dos valores cívicos Bela e emocionante transmissão Esse é o Gustavo Bosco De Uberaba, Minas Gerais Uma outra participação agora Do Jorge Henrique Campos Parabéns pela transmissão Sou de Lages, Santa Catarina E faz anos que meu compromisso É assistir o desfile cívico-brasileiro Como ex-militar Tenho orgulho em dizer Que foi a transmissão dos desfiles Que despertaram em mim O patriotismo E a vontade de adentrar As fileiras do Exército Brasileiro Olha só que bacana Carla, pelo Twitter Chegando mensagem do Marcos Bernardo Sou militar do Exército Acabei de desfilar Em Paulo Afonso, na Bahia E agora vejo o desfile de Brasília Parabéns, NBR Muito obrigado aí Marcos Bernardo Que acabou de desfilar E vem acompanhar o desfile de Brasília Também Dani e Flávia Do Rio de Janeiro Mandaram mensagem Lindo desfile Orgulho de nossas forças armadas Parabéns, Brasil Por nossa independência E nós acompanhamos as imagens Das viaturas das forças auxiliares É responsável pelo patrulhamento Tático motorizado E pelo atendimento de ocorrências De médio e grande potencial ofensivo No DF e em torno O camuflado de sua farda e viaturas Confunde-se com o preto acinzentado Do asfalto na patrulha das ruas Na sequência Viaturas do Batalhão de Operações Especiais Batalhão de Trânsito Motocicletas das rondas de ações E intervenções operacionais da Rotam E por fim Base comunitária móvel Veículo adaptado e equipado Com tecnologia de ponta Para atendimento ao cidadão Dentro das ações Do policiamento comunitário O corpo de bombeiros militares Do Distrito Federal Apresenta as viaturas Usadas no pronto atendimento A população Seu destacamento motorizado Desfila sob o comando Do tenente coronel Evandro Tomás de Aquino Abre o desfile Unidades de resgate Equipadas com materiais Para prestação de primeiros socorros Na sequência As novas viaturas de salvamento E extinção de incêndio E as viaturas Auto-bomba tanque Um dos melhores carros Para o combate A incêndio florestal Em seguida Os novos auto-bomba tanque Caminhões americanos De última geração Para combate a incêndio Com sistema de combate Por geração de espuma Por ar comprimido E por fim Duas escadas mecânicas holandesas Que alcançam A altura de 55 metros E atinge A elevação máxima Em menos de um minuto NÃO Música E encerrando o desfile motorizado, a Força Nacional de Segurança Pública apresenta viaturas empregadas no patrulhamento urbano, rural e de fronteiras, em operações ambientais e de preservação da ordem pública, no resgate de vítimas e ações de defesa civil, na investigação e perícias em locais de crimes e um centro de comando móvel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aproxima-se a histórica Bateria Cayena. Então agora é a apresentação da Bateria Histórica Cayena. Ela que é empregada no cerimonial militar da Presidência da República, não é isso, coronel? Essa bateria que faz os tiros de salva, nós vemos aí passar um carro-pipa, conduzido por um animal. Esses animais todos, eles são ou da raça betões ou pecherrões. Já são também crias da nossa Cordelaria do Rincão, lá em São Borja, no Rio Grande do Sul. Essa bateria, ela tem origem em 1808, quando o Dom João, já no Brasil, ele decidiu ocupar a Guiana Francesa. E, na época, a Bateria de Artilharia, em apoio às tropas, teve grande participação e fundamental participação nessa ocupação que se concretizou em 1809. Então, por isso ela ganhou esse nome. Ela ganhou esse nome. Porque a Cayena é a capital da Guiana Francesa. Então, os soldados dessa bateria passaram a usar no seu uniforme o nome Cayena. E, a partir daí, veio no prosseguimento as tradições e essa bateria aqui, em Brasília, é a única que nós temos no Exército que mantém essas tradições. São as peças de artilharia tracionadas pelos animais, com o carro de munições atrelado. Bruno, é uma curiosidade. Não foi essa bateria que deu a salva de tiros no início do desfile, não, foi? Não, ali a salva de tiros foi do 32. Entendeu? Foi essa bateria a responsável. Certo. Essa bateria que é a responsável. Não necessariamente essas peças que estão no desfile agora, né? Que já estão atreladas nos animais. Mas ela é a responsável, ela é a salva. É uma charrete de transporte também, munição, equipamento. Olha lá, nós vemos uma cozinha de campanha tracionada. Realmente era assim que trabalhava, que se fazia, porque era em movimento realmente, né? O campo de batalha exigia bastante mobilidade e para cozinhar era assim que fazia também. Essas são as tropas hipomóveis? Hipomóveis, exatamente. Esse movimento com o emprego dos nossos cavalos, charretes, carroças, fogões de campanha. E a gente só vê a bateria histórica caindo só aqui em Brasília, ou Coronel Demut? É, eventualmente são solicitados a participar de alguma atividade fora da guarnição. Mas, basicamente, é só em Brasília, até mesmo pela logística de transporte desse material todo. Nós recebemos mensagem através do Facebook do Mendonça Roberto Cavalcante. Brasileiros, repórteres da nossa TV NBR, saudações. Aqui de Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil, saudamos o povo brasileiro que tem pela TV NBR a belíssima e única oportunidade de acompanhar em sua totalidade o majestoso desfile cívico-militar de Brasília, transmitido por esta brilhante equipe de jornalismo, cheia de brasilidade. Parabéns cordialmente, Roberto Cavalcante de Mendonça e família, lá de Rondonópolis. Bacana, obrigada, né? Também o Marcelo Novaes mandou a mensagem, Marcelo Novaes da Bahia. Estou aqui arrepiado de tanta emoção. É muito lindo tudo isso. O civismo é, sem dúvidas, muito importante para o Brasil. Parabéns também à TV NBR pela transmissão. Nós agradecemos Marcos Novaes. É isso aí, participe, twitter.com.br TVNBR ou facebook.com.br TVNBR. Coronel Demut, a gente aguarda a Cavalaria de Guarda, é isso? É, esse que está no primeiro plano aqui é a polícia montada do Distrito Federal. E logo lá atrás? E ao fundo, o primeiro regimento de Cavalaria de Guarda, Dragões da Independência. Que estão de branco e vermelho. Isso. Fala um pouquinho, Coronel Demut, dos Dragões da Independência. Também são presença marcante aqui em Brasília, né? Os Dragões da Independência, eles são responsáveis pela toda a cerimonial da Presidência da República, visitas de chefes de Estado. Eles têm, nesse contexto, o Carrossel, que é um trabalho feito com os cavalos, e, em conjunto, são quatro esquadrões de demonstração para autoridades que visitam o país. Então, nós temos os Dragões da Independência, que eram soldados no século XVI, que se deslocavam montados e combatiam a pé. Então, daí vem o nome dos Dragões, né? Começou já na França. A criação foi também em 1808, por Dom João. E tem uma passagem histórica também, que ficou memorizada naquele quadro de Pedro Américo, né? O Grito do Ipiranga, onde o esquadrão do imperador estava fazendo a guarda de Dom Pedro, no seu deslocamento de Santos, para São Paulo. A partir deste momento, voltar os nossos olhos para os céus de Brasília, os belos céus de Brasília. Bom, então, agora a Esquadrilha da Fumaça, eu vou chamar o Coronel Max para ficar aqui com a gente agora. A todo o público do desfile do 7 de setembro de 2014, no lindo céu de Brasília. Agora que vem a surpresa, né, Coronel? Isso, a gente vai fazer uma escrita em homenagem ao povo brasileiro e encerrando o nosso desfile. O importante é mostrar o que é da fumaça, está na fase de final de treinamento e é pedido em mais alguns meses para poder voltar a fazer demonstrações, estimulando o gosto pela aviação da nossa população. Olha só que bonito. Olha só que bonito. E encerramos a transmissão com grande orgulho, com muita alegria, dessa participação, junto com a população brasileira, pela comemoração do nosso dia maior, dia da nossa independência. Ficou lindo, hein, Coronel? Parabéns. Obrigado. O céu de brigadeiro de Brasília ajudou, né? Graças a Deus. É um prazer podermos participar com a população dessas comemorações. Bom, eu queria considerações finais do comandante Marco Simas, que participou aqui com a gente, representando a Marinha. Carla, Luciano, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de participar dessa escritura, parabenizar o povo brasileiro pela festa e pelas demonstrações de patriotismo que acabamos de acompanhar e aproveitar a oportunidade para reafirmar o compromisso da Marinha do Brasil com a defesa dos interesses do povo brasileiro no mar, naquilo que chamamos de Amazônia Azul. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa força, só visitar o site www.marinha.mil.militar.br General Racine, neste momento, pedindo autorização à presidenta para encerrar oficialmente o desfile de 7 de setembro. E agora eu vou pedir para o Coronel Demud explicar para a gente, né, esse é o encerramento do desfile então, Coronel? Esse é o encerramento oficial do desfile. A partir de agora as tropas estão sendo liberadas na proximidade da rodoviária do plano piloto e com isso está encerrado toda a cerimônia cívico-militar de Brasília. E eu queria as considerações finais do senhor, por favor. Nós agradecemos muito a participação aqui no estúdio, essa manhã maravilhosa desse convívio com todos. Esperamos passar alguma experiência para os nossos telespectadores. Vimos aí com a enormidade de participações nas redes sociais e dizemos que estamos à disposição de todos para informações e quando puder, puder comparecer às nossas instalações e trocar informações, mais detalhes. E agradecer mais uma vez a NBR por essa participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Coronel. Só aproveitando mais um último momento, agora então a presidenta Dilma Rousseff deve deixar a tribuna presidencial. Ela sai agora com a sua segurança particular e se desloca ou para o Palácio do Planalto ou para a sua residência oficial. Então são os momentos finais do nosso desfile do dia 7 de setembro. Ao fundo nós estamos vendo já os carros oficiais da presidência que vão deslocar. E aqui no primeiro plano o deslocamento do general Racine para o seu estado maior. E ela também vai ter aquela escolta, os batedores também vão acompanhá-la? Sim, sim, sim. Todo o deslocamento da presidência, ela saiu da sua residência ou do Palácio do Planalto, tem sempre a escolta acompanhada. Coronel Demut, tive a impressão que o desfile esse ano foi maior, mais grandioso, com mais atrações. Foi isso mesmo? Isso mesmo, Luciano. A impressão também e era o que a gente estava planejando. Pelo ambiente que nós estamos vivendo atualmente no país, merecia um desfile dessa natureza, resgatando o que nós tínhamos no passado, aqueles desfiles maravilhosos, com a participação inclusive de estudantes. Foi uma participação maciça hoje. Foi muito bom e bem superior ao do ano passado. E agora então as honras militares à presidenta Dilma Rousseff? Isso. Honras militares são sempre na chegada e na saída da mais alta autoridade. No caso hoje, a presidenta da República. Essa é a banda de clarins do primeiro RCG, Regimento Dragões da Dependência. Se representa Dilma Rousseff se despedindo do ministro da Defesa Celso Amorim, do vice-presidente da República, Michel Temer, e também do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. As honras militares já se constituem do toque de clarins, toque da presidência da República, em seguida do hino nacional. Bom, então, momentos finais do nosso desfile. Vamos fazer um balanço, Coronel Marques. Foi bonito? Foi lindo. Foi maravilhoso. Como meus companheiros falaram, essa participação popular, a chance do pai, você viu várias imagens, quantas crianças, essa transmissão de civismo, de amor pela nossa bandeira, pela nossa nação, é uma coisa muito importante. Para nós militares é extremamente importante podermos transmitir e participar desse evento glorioso da nossa nação. Acredito que a estimativa de público de 30 mil pessoas tenha sido atingida até superada, né? Antes das nove da manhã, a arquibancada, que tinha lugar para 22 mil pessoas, já completamente tomada, né? Eu acredito que sim, Luciano. Para ter um exemplo, um colega nosso queria assistir o filho desfilando para conseguir um espaço na arquibancada. Foi muito difícil. Então, acredito que tenha sido bem mais de 30 mil pessoas participando, prestigiando esse evento. Bom, a gente tem agora fotos que internautas mandaram para a gente. Vamos, então, acompanhar essas fotos. Presenta Dilma Rousseff, no Rolls Royce presidencial. Olha só, Luciano, que foto bonita. Muito bonita. Vamos à próxima. Pelotão feminino do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Olha só. O pessoal conseguiu tirar fotos, assim, profissionais, né? Bacana demais. Vamos à próxima. Grupo de Teatro da Polícia Militar do Distrito Federal. Olha só, a gente viu eles fazendo brincadeira lá durante o desfile. A criançada deve ter adorado, né? Com certeza. Próxima foto, público, né? Acompanhando o desfile aqui em Brasília. Muito bacana essa foto. Que bancada cheia. Mostrando aí que todos os lugares ocupados, efetivamente. Última foto agora. Selfie da família Farias. Olha só, que bacana. Todo mundo de verde e amarelo, né? Que bom. Recordação, né? Boa recordação. Família toda participando, prestigiando. É isso aí. Luciano, então agora a gente vai voltar à esplanada dos ministérios, não é isso? Vamos voltar à esplanada com a repórter Ana Gabriela Salles, que, enfim, acompanhou todo o desfile. Não é isso, Ana? O que a população achou desse desfile de 7 de setembro? Oi, Luciano. Bom, a população aclamou muito o desfile em solo e, é claro, a parte preferida do público, o desfile aéreo. A Aeronáutica disponibilizou 47 aviões para esse desfile, o número recorde, entre eles o Tucano, o Super Tucano e o Hércules. E a Esquadrilha da Fumaça, que acabou de deixar uma mensagem nos céus da capital. Eu estou aqui ao lado com a Rosângela Aparecida, ela que assistiu com os dois filhos a esse desfile e, pela primeira vez, veio lá do Gama, uma região próxima aqui à Brasília. E vamos ver o que ela achou. Rosângela, o que você achou do desfile? Eu achei muito tudo bonito, né? É a primeira vez que eu assisto, assim, nunca tive oportunidade. Essa vez eu tive, ganhamos convite da minha cunhada que trabalha aqui na presidência e eu achei lindo. E principalmente a cavalaria, que é uma coisa que eu acho linda, eu adoro cavalos e achei tudo muito maravilhoso. Vale a pena trazer as crianças? Com certeza, vale muito a pena, é um evento assim que eu acho que todo brasileiro deveria assistir, eu acho muito lindo, foi muito lindo. Obrigada. Marcos, do que você mais gostou? Hum, gostou de tudo. Gostou de tudo. E você, Arthur? Cavalaria. Acerto, muito obrigada. Bom, Carla e Luciano, o comandante de policiamento aqui do desfile acaba de confirmar que 30 mil pessoas participaram desse evento e não houve nenhuma ocorrência policial. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ana Gabriela Salles. Excelente notícia, né? Nenhuma ocorrência, 30 mil pessoas desfrutando, né? Bom, e nós temos mais participações de internautas. Desta vez, não são fotos, são vídeos. Vamos assistir, então, os vídeos dos nossos internautas. Eu me chamo Celice Favá, estou tendo 28 anos, sou paraense, belenense, estou aqui em Brasília curtindo o segundo sete de setembro, moro aqui atualmente, estou há seis meses na capital, gosto do desfile, sou de família militar, estou acostumada a vir assistir, gosto do filme de patriotismo que envolve todos os brasileiros, né? Na expectativa do desfile todo ano. O que mais você está gostando, está querendo ver hoje? Eu gosto de ver as forças desfilarem, né? Sou suspeito para falar. Minha família toda é da aeronáutica, eu gosto de assistir o desfile da aeronáutica, da marinha, do exército, as bandas, gosto das crianças vibrando, gosto de ver as crianças vestidas, é muito legal. Que legal, Celice aí fazendo uma mini reportagem. Muito bacana. E eu tenho outra participação agora com o Tenente Coronel Alexandre Augusto Aragon, que destacou o orgulho que os militares sentem ao desfilar no sete de setembro. Vamos acompanhar. Tenente Coronel Aragon, sou da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, diretor da Força Nacional de Segurança Pública. No sete de setembro, principalmente para a Força Nacional, existe um paralelo, assim, é como se fosse um jogador de futebol que sempre sonhou em jogar no Maracanã. A Força Nacional é constituída por profissionais de segurança pública de todos os estados da federação. Então, eles sempre sonharam em desfilar em Brasília. E é uma grande honra desfilar aqui em Brasília, na presença de todas as autoridades aqui, no centro do Brasil. E nós vamos acompanhar o vídeo agora do pequeno Rodrigo Farias, de 10 anos, que, olha que beleza, cantou uma parte do hino nacional para a nossa equipe na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Vamos lá. Música Olha que gracinha o Rodrigo, né? Muito bacana. Maravilha, né? Muito bacana. Bom, e assim a gente encerra a nossa cobertura de hoje. Eu quero agradecer aos nossos convidados, Coronel Max, que representou a Aeronáutica. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Nós te agradecemos pela oportunidade de interagirmos com a população. É muito importante e esse convite que vocês nos fizeram nos traz muito orgulho. Nossa página está à disposição, www.fab.forsariabrasileira.milzmilitar.br. Muito obrigado, um abraço à população e obrigado por esse carinho todo. A gente é que agradece. Eu também quero agradecer aos nossos dois outros convidados, o Coronel Demut, do Comando Militar do Planalto, e também representando o Exército, né? E também o Comandante Marcos Simas, que representou a Marinha, ele que é capitão de fragata. Então, muito obrigada a vocês dois e obrigada também, né, Luciano? Aos internautas, né? Mais de mil manifestações. Olha só, muito bacana. Muito legal, muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. E você pode acompanhar os melhores momentos da nossa cobertura nas redes sociais. Acesse twitter.com.br, facebook.com.br e youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigado. Continue com a gente aqui na TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Obrigada.